O que ainda passa na Asset Fee é algo que não é aceitável e se você tem a conta com a água, o povo não vai pagar para trazer um raporto na Asset Fee na quantidade que está sob a placa, o povo não vai pagar para a direita a relação entre o governo, Asset Fee e o médico especialista e o setor médico na rua, para sobre onde é o problema mais sério que eu vou constatar no último raporto aqui, que a relação está assim na malo, que praticamente não pode dar serviço. Eu só me lembro que a rua, depois de sete anos, eu conheço sete anos de mencionar isso aqui e na visita várias ocasiões, onde é o problema mais grande que a nossa república tem, se não é o problema mais grande, é o Candelário Bosch-Weifer. Awe, Bosch-Weifer, mês e Nester, ela vai pagar um raporto com a PIS aqui. Quando o povo vai apontar um mês e hora, quem mais falta é o Nester aqui, saca sua conclusão para o que ela cria. Se o Nester, que algum dia vai passar muito grande e grita, que agora que o projeto de Dome fracassou, ele vai se retirar, e na mais uma ocasião, ele vai se retirar também, que agora que você vai malo dentro da república, ele vai se retirar, que você vai se sentar e vestir aqui. E eu quero dizer que é bom feminista aqui, que nós, Tamira e mais maior do que a Tuma, e eu quero dizer que awe, não somente parte do AVP, mas a toda a comunidade aqui, que o senhor Weifer não vai fazer um trabalho e não vai fazer um trabalho.